Mega Drive, o passado é agora! Bom galerinha, apresento pra vocês pela primeira vez do YouTube brasileiro o primeiro review do Mega Everdrive Pro do Krix emoções fortes podemos sentir aqui agora e cara, deu um super trabalho, eu remodelei o meu Everdrive perfeito, o meu pessoal e bora lá, eu vou fazer um teste de alguns jogos quais são as novidades, o novo visual do Everdrive algumas funções novas e algumas curiosidades também eu recebi ele dia 1º de setembro e nesses últimos 4 dias eu fiz uma bateria de testes eu fiquei várias e várias horas, já tem vários esqueminhas sujos rolando por aí emoções fortes, não vamos perder mais tempo então quais são os primeiros jogos que eu vou testar? eu vou testar Mega Drive, o 32X eu não irei testar porque ia dar muito trabalho colocar ele aqui mas o Mega Everdrive Pro ele só roda se tiver o acessório 32X beleza? E tem gente que vai perguntar isso no comentário Sega CD que agora ele roda a versão Pro roda Sega CD, mano, roda liso, pai não dá nada Master System que já é de praxe Game Gear, ROMs de Game Gear convertidas para Master System as ROMs do colecionador, que essas aqui são feitas por fãs tem algumas que o pessoal envia Nintendinho, sim, vai rodar Nintendinho no Mega Drive emoções fortes, né? M-S-U de Mega Drive, o que seria? seriam aquelas músicas com... seriam aqueles jogos com músicas especiais, né? tipo... a música de CD, né? tipo um Top Gear, né? entre outros jogos, né? que dá pra você colocar Sega CG 1000 olha aí, ó será que vai funcionar? enfim, né? M-S-X, né? tá aí, então eu separei todo esse aqui esse acervo aqui do Everdrive perfeito em colecionador e o primeiro jogo que eu quero mostrar nessa separação perfeita nada mais, nada menos que tem que ser ele, né? 1, 2, né? com a letra V de... vamos lá olha o cara que eu escrevi o viado no comentário de Virtual Race aqui, ó então vamos lá lembrando que eu vou fazer um teste de um minutinho só rodando perfeitamente só pra mostrar que roda mesmo, né? o X7, normal, roda as versões X3, X5 não roda o Everdrive chinesinho não roda só o X7 e o X7 Pro e o Mega SD mas enfim não vamos falar pra... vamos não falar dele, né? tá aqui a versão aqui só pra vocês verem tá rodando com o cabo SCART da Gamescare oferecimento Gamescare padrão de qualidade qualidade de imagem do Ultra, né? tá um pouquinho aqui, ó cara o gráfico tá simplesmente, ó sensacional, mano roda liso não tem queda de gráfico não tem bug é... o áudio tá perfeito não pula não trava não dá slowdown né? é... simplesmente uma reprodução perfeita, né? e jogando aqui também, mano emoções fortes pra poder me sentir aqui agora bom tá funcionando? tá, colecionador mostra mais pra nós então, vamos mostrar agora o... mais um joguinho Mortal Kombat Trilogia será que roda? é... a galera que sabe que eu navego nesse universo de Everdrive né? e... claro falando de Mortal Kombat deixa comigo que mano tá dentro de mim, cara eu posso sentir isso, velho vamos lá Mortal Kombat Trilogia esse aqui é uma Everdrive pessoal vamos lá opa vamos lá última página a ROM 5537 que é a ROM ô caramba apertei Start aqui ó voltou no Virtual Race né? ah, uma das qualidades apertou e ele volta pra onde ele parou né? tá aí ó agora Ultimate Mortal Kombat Trilogia é uma hack de 10 MBs né? é uma hack que tem 53 ou 54 personagens todos os personagens da Mortal Kombat já é um jogo que muita gente conhece aqui no meu canal é o hack mais top de todos do Mega Drive né? e sim, claro tem que rodar é uma obrigação rodar os caras do British não fazem mais que a obrigação de rodar esse hack esse aqui mano não dá nada e olha aí são uma par de personagens eu vou escolher um bonequinho aqui só pra mostrar pra vocês na sequência eu vou fazer um teste de Nintendinho então tá aí mais uma versão rodando liso perfeitamente e detalhe eu vou mostrar um detalhezinho é pra baixo start ele dá save agora eu vou dar pra cima start ele dá load ó mano essa versão os caras mano ó quer ver ó vou jogar ela ó salvei agora agora eu vou download pra cima start e agora voltou mano ó pra cima start voltou de novo mano não dá nada hein caralho o x7 não tinha a opção de save state nesse jogo mas esse cartilho mais poderoso ele tem ó quer ver eu vou voltar pro outro round voltei pro outro round tá vendo emoções fortes podemos sentir aqui então deixa meu like deixa o like aí o gris aí ó emoções fortes agora a gente não para os testes vai torando lembrando que vai ser uma bateria de vídeos mostrando aí né é com o everdrive perfeito do colecionador né antes de eu mostrar o Sega CD que é o mano que é a cereja do polo né nós vamos lá pro game gear né e no game gear eu quero rodar o jogo tempo vale lembrar que o o jogo tempo ele é uma versão de master system convertida para perdão ele é uma versão de game gear convertida pra master system ele não o Mega World Drive Pro não roda game gear tá mas alguns hackers né algumas conversões hackers aí já roda com sucesso então emoções fortes podemos sentir né você pode jogar mais uma biblioteca aqui não é mais uma biblioteca não né aí lascou né mas eu acredito que tem umas 80 rons aí de game gear convertidas aí que dá pra você brincar legal olha é um joguinho super simples né e olha ele lembra muito a versão do 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 Sega 32X e emoções fortes podemos sentir só pá ó ó ó ó ó ó ó tá cansado o bicho aí canário bora lá testamos game gear então saímos da pasta de game gear vamos agora para é nintendinho emoções fortes podemos sentir ah colecionador qual jogo você vai testar eu fui eu dei uma olhada aqui na top melhores jogos né então eu fui no número 100 eu falei vou testar o Mega Man 2 vamos ver se funciona deixa eu só até ver se tá gravando aqui tá gravando tudo certinho aqui ó o Mega Man 2 mas do Nintendinho é um jogo muito louco tá rodando no Skart emoções fortes podemos sentir o mapeamento do controle ficou sensacional então tá aí mais um título né rodando perfeitamente colecionador todos os jogos de Nintendinho rodam perfeitamente não tem muitos jogos que não tem suporte né e eu já vou mostrar pra vocês que alguns jogos alguns jogos tem um bug né mas cara o próprio Cricks mesmo falou que isso aqui é um bônus então velho emoções fortes podemos sentir o que funcionar de Nintendinho você tá no lucro e vai por mim funciona muita coisa funciona muita coisa as vezes tem um joguinho ou outro que dá uma quedinha de gráfico o problema de som não achei nenhum é mais queda de gráfico mesmo e assim mano vale muito a pena né o Mega Man 3 tá sendo comercializado a 200 dólares então emoções fortes podemos sentir aqui agora e detalhe vamos lá testar mais um joguinho que era o 70 e Bomberman 2 um dos meus jogos mais da minha franquia preferida que é Bomberman né mano Bomberman do Mega do Super é lindo isso vai aí canária não dá nada opa apertou aqui mano com gráfico bonito rodando Nintendinho mano é a coisa mais linda rodando Nintendinho do Mega Drive cara emoções fortes podemos sentir aqui agora velho é lindo isso velho põe a bombinha ali não dá nada colecionador testa mais um joguinho aí testa um jogo que não funciona de Nintendinho então agora eu vou mostrar um jogo que o Cricks mostrou também né no Everdrive dele aqui pasta com 7 né galera que se interessar no Everdrive perfeito do colecionador Nintendinho 8 bits só me chamar o link meu interesse tá na descrição vamos lá americanas vamos rodar um Super Mario Bros 3 alguns jogos eles apresentam problemas né mas não são muito graves tem jogo que é injogável tem jogo que dá pra jogar por exemplo primeiro grid que teve aqui embaixo principalmente no rodapé do Mario tá tendo esse problema aqui tem uma queda de gráfico aqui que o Cricks acredito eu que vai consertar mediante atualização cara o Everdrive perfeito do colecionador Nintendinho tem 52 mil jogos de Nintendinho né grande parte são hacks mano esse universo é gigantesco então vou mostrar pra vocês ó a música tá perfeita pra quem fala que o que o áudio do Mega é uma chiadeira mano perfeito cara tá rodando Nintendinho mano só aceita o show é livre vai 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 aí canário e não dá nada bom a queda de gráfico ainda continua não roda 100% perfeitamente mas ainda dá pra jogar mediante as próximas atualizações eu acredito que o Cricks vai resolver esse problema né e aí agora chegou a hora de mostrar a cereja do bolo me consuma bom antes disso eu vou mostrar um pouquinho de MSX colecionando por que você não mostra a MSU1 porque ela demora um pouquinho né tem Tetris e tem Top Gear que são roms que colocaram as trilhas sonoras originais né lembra que eu gravou um vídeo que eu mostrava no CD que tinha isso também essa função enfim também roda o do Master System eu não vou mostrar mais Roda Master System que roda Mega Roda Master né que tem o som FM alguns né já roda nativamente né então já é um atrativo a mais né o que eu já falei o MSU não vou mostrar né o CG1000 que é o overdrive do CG1000 né esse aqui ele não roda ele fica com o som só sai o som mas ele fica com tela preta né infelizmente né quem sabe alô Cricks ó dá uma atenção aqui pra nós dá atenção aqui pra nós vamos ver já pensou apesar que essa biblioteca acho que se eu não me engano tem 89 jogos só né mas já é um ganho né e do MSX que é MSX convertidos para Master System mano emoções fortes aqui ó então o que a gente encontra nessa nessa brincadeira o jogo Dig Dung do Nintendinho né é uma versão aqui tô calma não perdão do MSX da tela preta mas sai o som então aperfeito quer dizer aperfeito Bom MSX vamos aguardar aí uma atualização do Cricks e agora chegou a hora da cereja do bolo né o Sega CD o Funset do Sega CD eu coloquei alguns jogos aqui o primeiro que eu vou postar aqui vai ser o Final Fight né que é um dos jogos aí que muito aclamada aí pra Sega CD né tem gente muita gente gosta mano repara no tempo ele já carregou ele já deu o load no padrão Sega CD e já entrou mano emoções fortes podendo sentir aqui Mega Drive o passado agora mano detalhe o Cricks me presenteou com esse Ever Drive eu não comprei o Cricks assisti o meu vídeo eu vou mostrar vou falar pra vocês uma historinha rápida eu acordei a notícia do novo Ever Drive foi noticiada à noite aí naquele mesmo dia eu me perdi perturbado eu acordei mano eu sei que eu dormi acho que foi umas 6 horas naquela noite e eu acordei 8 horas da manhã e eu gravei o vídeo era 9 horas eu já tinha postado o vídeo em toda era 9 e meia eu já tinha postado o vídeo em todas as comunidades do Face mano o Cricks viu isso né e cara reconhecimento internacional o Cricks foi lá e me presenteou primeiro ele me mandou um e-mail eu não visualizei no e-mail depois ele foi lá e me chamou no Facebook e do Facebook ele falou olha passa o seu endereço que eu vou enviar pra você uma versão do Mega Ever Drive Pro cara mano eu estou lendo eu venci na vida cara é muito gratificante você gravar vídeos né e ver uma pessoa lá do outro lado do mundo mano lá da Ucrânia mano eu não conheço ninguém da Ucrânia mano mas tem uns caras que me conhecem da Ucrânia acompanha eu conversei com o cara do Cricks ele falou que acompanha a série Hackers no colecionador ele já falou que já viu outros vídeos meus né porque eu tenho um quadro a série Hackers no colecionador bom então o meu Toa Vai não funcionou bora pro outro que é Fatal Fury vamos lá Fatal Fury especial então os caras me reconheceram através de vários vídeos que eu já venho gravando da série Hackers no colecionador às vezes eu fico meu Deus será que ninguém está vendo esse vídeo mas Deus está vendo e o cara lá do Cricks viu e falou vou te mandar de presente ele me deu de presente um Mega Guard Drive Pro você é louco foi um dos dias mais felizes da minha vida de 2020 e tá aí funcionando Fatal Fury o jogo Roda do Iso tá ah colecionador e os Lodin não tiraram não só pra vocês terem uma ideia o Lodin ele está um segundo mais rápido que o CD original tá e está mais rápido que o Mega CG então mano toca o Mo me consuma põe no comentário me consuma se você chegou até agora então tá aqui ó o Viado essa versão aqui roda liso roda liso você é louco cara mano mano isso aqui é melhor que uma Virgin cara você é louco vai dar um parafuso aqui ó olha o Win e agora vamos para a cereja do bolo né qual que seria o jogo mais foda do do Everdrive né perfeito Sonic CD eu queria agradecer imensamente de coração pro Cricks que me presenteou com esse Mega Everdrive Pro cara só Deus sabe quanto que eu ia conseguir comprar um desse o negócio tá feio mas né aos pouquinhos a gente vai conseguindo vai conquistando nossos sonhos aí e é isso velho emoções fortes podemos sentir mano é lindo mano tá rodando Sega CD aqui mano mano já vou colocar aqui ó vou colocar New Game aqui que eu já tava na terceira fase lá do outro lá então é isso cara ó tem um loadzinho né mas não dá nada já carregou e é isso mano você não precisa ter um Sega CD você não precisa é é ter aquele monte de fonte que mano é uma teoria você ligar um Sega CD um Mega CD vai fonte vai bejamim vai carro e aqui a praticidade tá assim colecionador um cartão de quantos gigas ah eu tô utilizando um cartão de 128 gigas mas como eu coleciono o Rolls como eu coleciono o Rolls eu acredito vou estar colocando um cartão de 256 gigas ô caramba eu sinceramente eu não curto essa versão do do Sonic CD por que por que eu não curto muito esse sistema de passado presente e futuro mas o jogo é bom vale ressaltar que não é o criador do Sonic que fez esse Sonic tá eu pensei que eu tinha passado lá atrás bom galerinha então